Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou Alex Baggetto, passando aqui pra nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre as joias, as novas promessas que estão sob contrato com o Grêmio. Claro que o Adriel já é um jogador conhecido, goleiro, que foi vice-campeão da Copa São Paulo de futebol júnior, de mais de 1,90m de altura, que vem sendo já pedido pelo torcedor pra que possa receber uma oportunidade, ele já tinha contrato com o Grêmio, prorrogou até 2024, mas eu quero falar de Cauã Kelvin, 16 anos completados recentemente, assinou o primeiro contrato como profissional e é um jogador pra quem acompanha a base e pra eu, eu gosto muito, por exemplo, de acompanhar dentro do possível e principalmente conversar com as pessoas envolvidas, conversar com familiares, conversar com pessoas que conhecem e com as pessoas que trabalharam com esses jogadores, seja na escolinha ou já na categoria de base e o Cauã Kelvin é apontado como um fenômeno, um centroavante, um camisa 9, ah, só tem 16 anos, mas ele joga demais, eu não tenho dúvida que ele vai chegar no profissional sem precisar cumprir todas aquelas etapas e chegar no sub-17, sub-18, vamos falar sobre isso agora, tá em casa, época de pandemia, o home office virou a nossa realidade, saber que você tem como ganhar dinheiro, né, trabalhando do teu celular ou do teu computador dentro da tua casa, e eu tô falando aí de rendimentos de até 4 mil reais ou superiores a 4 mil reais, fazendo um investimento de apenas 67 reais, não tem mágica, cara, é trabalho, mas quer saber mais? Vai aqui no link da descrição, clica ali no link e descobre como que tu consegue, trabalhando de casa, em home office, ganhar mais de 4 mil reais. Vamos falar sobre Cauã Kelvin e Adriel, eu até fui procurar e falei com o Francesco Barletta, que é o diretor-geral da base do Grêmio, que é um cara competentíssimo e os números falam por ele, né, porque nos últimos anos se a gente pegar e olha a quantidade de jogadores que foram revelados, que foram utilizados no profissional do Grêmio, que foram negociados, esse montante de milhões e milhões de euros, claro que não é só o trabalho do Francesco, tem o pessoal da Escolinha, tem todas as outras diretorias internas da base, da transição, mas o trabalho do Grêmio é de excelência, e não à toa o Grêmio tá aí com o centro de formação de jogadores, né, ali no Centro Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, que é um centro de treinamento único e exclusivo pra uso da base, um centro de excelência, e não à toa o Grêmio tá atingindo tantos resultados, assim, financeiros e técnicos, revelando tantos jogadores. Tem que começar a revelar e usar antes, mas aí não é problema da base, é problema do profissional que tem que, de vez em quando, tentar olhar esses jogadores menos, com menos tempo, né. Bom, sobre o Adriel, tá, muita gente já conhece o Adriel, porque ele foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele vem sendo convocado constantemente aí pra seleção sub-18, seleção brasileira sub-20, é um goleiro que se destaca muito pela altura, pela estatura, mas não é só o goleiro grandão, ele tem agilidade. E geralmente quando se fala, é, do goleiro grandão ou do jogador grandão, né, ah, ele não tem tanta agilidade assim, ele é bom na bola aérea, ah, então o, por exemplo, o Adriel, ah, ele é bom só quando sobe, só na bola aérea, não, 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 ele tem muita agilidade e desenvoltura com os pés, exatamente, é grandão, mas sabe jogar com os pés, muita agilidade com os pés, ele é nascido na Bahia, mas ele chegou no Grêmio, até não tem o nome do time aqui, é o, veio do Esparta, lá do Tocantins. Adriel, guardem esse nome, guardem esse nome, ele já merece oportunidade pra começar maturando aí nesse time profissional do Grêmio, renovou o contrato até 2024. Mas eu quero falar agora também do Cauã Kelvin, tá? Ele veio de Goiânia, ele tá com 16 anos, ele chegou no Grêmio com 11 anos, o nome do time que ele veio é o Ovel, de Goiânia, ele tá com 11 anos, ele chegou no Grêmio com 11 anos de idade, já tá com 16 e acaba de assinar o primeiro contrato profissional. É um jogador muito falado já nas redes sociais, por quem acompanha a categoria de base, é um menino que, apesar de jovem, acabou de completar 16 anos, ele é constantemente chamado pra seleções de base da CBF, né? Você pega lá a seleção, mesmo a sub-15, ele já vem sendo chamado há bastante tempo, e eu anotei alguns destaques aqui de tudo que eu já conhecia do Cauã Kelvin, de assistir alguns jogos, mas principalmente o que eu consegui captar conversando com as pessoas que trabalham com ele na base, sejam do Grêmio ou pessoas próximas, tá? Ele é um centroavante, ele é ambidestro, ele atua como centroavante referência, ele pode fazer um segundo homem porque ele tem velocidade, ele tem drible, ele tem facilidade de finalização. Olha, pra 16 anos, a gente sabe que tem todo um período de maturação que, por vezes, o menino que explode lá com 15 e 16, ele não consegue desempenhar com a mesma desenvoltura, por exemplo, quando ele recebe a oportunidade do profissional. Só que nós temos que olhar de uma outra forma, penso eu, até porque não tem como testar ele com 20 anos, sendo que ele só tem 16, é uma questão lógica. Mas eu tô pegando por outro lado. Poucos jogadores têm uma qualidade tão aproximada do ideal com apenas 16 anos completados, como tem o Cauã Kelvin. Então é uma joia, o Grêmio, confesso pra vocês que quando a gente tentava falar do Cauã Kelvin, eu lembro que o César Cidade Dias uma vez fez uma matéria e algumas pessoas do Grêmio ligaram pro César. Não, César, não é hora da gente divulgar esse menino, tem que esperar. Por quê? Porque enquanto ele não tinha ainda o primeiro contrato profissional, naturalmente corria o risco de algum outro empresário, de algum outro clube, seduzir o jogador, fazer alguma proposta e o jogador resolver assinar. Só que não, jogador e família, é muito agradecido ao Grêmio, repito, ele chegou com 11 anos de idade, ele sempre foi muito bem tratado, tanto ele quanto os familiares, então a família fez questão de em nenhum momento deixar o Grêmio correr um risco. Não, não, quando chegar aos 16 anos, ele vai assinar o primeiro contrato com o Grêmio. Foi isso que aconteceu. Agora ele já passa a fazer parte da categoria sub-17, é uma joia e procurem saber quem é Cauã Kelvin. Viralizou uma foto dele com a Marta, recentemente, porque o Grêmio acabou fazendo um jogo da equipe sub-16 contra a seleção brasileira e acabou goleando a seleção brasileira feminina, mas o que importava mesmo ali era testar um pouco mais esses garotos, jogando já com jogadoras do Naip, da Marta, da Cristiane, que já jogaram Olimpíada, Copa do Mundo, a Marta é seis vezes a melhor jogadora do mundo. Então, anotem esse nome e procurem conhecer mais. Cauã Kelvin, centroavante, que pode jogar como segundo homem, é referência, tem velocidade, tem drible, é ambidestro e tem ótima finalização. Poxa, parece um jogador completo. Aos 16 anos ele é. Guardem esse nome, Cauã Kelvin, o novo fenômeno da base do Grêmio. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.